Fala rapaziada, beleza? Eu sou Thiago Vieira e hoje é sexta-feira, né galera? Então, sexta-feira é dia daquela coisa toda, daquela descontração e estamos de volta, né? Como vocês já puderam acompanhar essa semana que passou, as reviews, nós estamos de volta com o nosso querido blog do Tio Bob, que agora esperamos que continue por um tempo bacana, que não pare de novo, que não dê aquela adormecida. Então, rapaziada, nas sextas-feiras estarei eu e o meu querido amigo Fábio Velharino, opa, desculpa, Fábio Vilarino. Rapaziada, hoje a gente vai conversar, eu vou falar sobre um fumo que entrou no mercado de uma maneira até bacana esse ano, entrou assim com um preço maravilhoso, com sabores sensacionais e assim, entrou com uma força monstruosa, pra mim entrou pra derrubar qualquer outra marca que tenha por aí. São eles, os fumos da Adália. Ah, mas porra, Thiago, já tem várias reviews de fumo da Adália. Não faz mal, velho. É sempre bom a segunda opção. E hoje, a gente vai conversar sobre Adália, banana com cereja. Galera, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado por fumo de banana. Já fumei Náquila, já fumei Roma, Alphanteja, já fumei Mazai, Alfaker e todos. Na minha opinião, o fumo que mais se identificou com a fruta, banana, é o Náquila. O resto é tudo artificial. E esse aqui... Hum, bacana. Esse aqui, ele tem um cheiro bem forte de cereja, banana. Pra quem já fumou banana pura, fumo de banana puro, vai conseguindo identificar o cheiro. Pra quem não fumou, não tem cheiro. É cheiro de... Nossa, é forte até o cheiro, velho. É cheiro... Pra quem nunca fumou banana, é cheiro de cereja. O tabaco avermelhado. Maravilhoso. Tipo... Lembra muito... Muito fumo da Fanteja. Um corte... Um corte pequeno, de médio pra pequeno. Bem trituradinho. Muito melaço, que chega até a sujar na hora que você abre o potinho pela primeira vez. Bom, então, galera. Não vou dar nota. Bagulho de nota 10, nota 5 pra fumaça, nota 10 pra gosto, porque essa porra não é escola de samba. Eu vou... Vou preparar o roche, vou montar o arguile, não vou estender muito a review pra não ficar um negócio muito maçante, mas... Eu gostei desse fumo, velho. Gostei do cheiro. Então, eu não vou estender muito pra não ficar uma coisa muito maçante. Vou preparar o meu arguilezinho, que o meu carvão já tá acendendo. E... Logo menos, eu tô de volta pra gente dar aquela... Aquelas considerações, dar aquela fumada gostosa, aquela coisa toda, aquela coisa bonita. Tá certo, galera? Então segura aí. Fala, galera. Voltei. O arguile tá aceso aqui há mais ou menos uns 20 minutinhos. E... Eu ainda tô numa... Não deu tempo de fumar e hoje eu até tô com medo, porque deve tá meio forte. Já deve ter até cozinhado demais o fumo. Mas vamos lá, galera. Vamos fumar um pouquinho pra matar a vontade, né? E pra gente dar... Pra mim dar as considerações desse fumo da Dália. Eu tô puxando devagar, porque realmente tá meio forte já, velho. Eu preciso virar o carvão, mas... A preguiça é maior. Bom, galera. Como eu suspeitei, mais cereja do que banana. O cheiro... Na fumaça, o cheiro da fumaça e o gosto do fumo é bem presente à cereja. A banana fica muito artificial e bem fraco. Quem nunca experimentou um fumo de banana não vai identificar a banana. E... Mas é um fumo bacana, é um fumo legal, que vale a pena comprar pra experimentar. Eu não costumo dizer pra não comprar o fumo, ah, não compra esse fumo porque é ruim. Que é aquele negócio, né, galera? É que nem braço. É... Uns gostam, outros não. Uns têm, outros não. Então, meu, compre pra experimentar, vale a pena. Pra fumar, na minha opinião, pra mim, um set de carvão, um roche dele sozinho, que dura aí, dependendo da qualidade do carvão, de 50 minutos a 1 hora e 20, mais ou menos, eu acho enjoativo. Mas pra fumar com a rapaziada, fumar com as duas, três pessoas, é legal. Que daí você bate papo, conversa, e não dá tempo de empapuçar esse doce. Tem uma fumaça bacana, como todos os fumes da Dália. Tem uma fumacinha branca, uma fumacinha densa, legal. Então, rapaziada, é isso. Mais um fumo da Dália. Na próxima sexta-feira, vocês vão estar aí com o Fábio Villarino. Como o Zé Luiz falou na quarta-feira, a gente tem agora um time um pouquinho maior de pessoas e de colaboradores fazendo review. A gente tem aí o Netão, de Mairi Porã. Aquele cara bacana, aquele cara gente boa, alto, aquele... Temos o Felipe Campanelli, que é o nosso estagiário, que vai ser zoado por um bom tempo. A gente tem o pessoal da Toca da Fumaça, se eu não me engano, é de Joinville. Se eu estou falando bobeira, vocês me corrijam o pessoal, a galera da Toca da Fumaça. Violeta. E temos também, velho, a gatíssima Carol Gantunes, lá de Poá. É uma galera bacana que vai começar. Eu acredito que na semana que vem eles estejam fazendo a review, não percam. E acessem www.blog.com.br. Se inscrevam no canal. E é isso aí, rapaziada. No mais, mandem aí, comentem, façam um comentário de alguma coisa que vocês queiram ver a review que não tem ainda. Um acessório, alguma coisa que vocês queiram ver, uma opinião de alguém que ainda não tem. Coisa que é difícil, porque hoje a gente tem review de tudo já. Mas é isso aí, galera. Eu me despeço aqui. Fiquem com Deus. Bom final de semana pra vocês. E até a próxima. E até a próxima.